Porto Alegre confirma a transmissão comunitária da variante Ômicron do coronavírus. Segundo o alerta epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, 23 pessoas já foram identificadas com a variante Ômicron em Porto Alegre. Assista agora em Últimas Notícias A equipe de vigilância das doenças transmissíveis da Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre, EVDT-DVS, confirmou, nesta quinta-feira, 23, a transmissão comunitária da variante Ômicron do coronavírus na cidade. Segundo o alerta epidemiológico, 23 pessoas já foram identificadas com a variante na capital. A transmissão comunitária existe quando há casos de transmissão do vírus entre a população, ou seja, quando um paciente infectado, que não esteve nos países com registro da doença transmite a doença para outra pessoa que também não viajou. A EVDT-DVS declara transmissão comunitária quando há pelo menos cinco casos que possuam esse critério. O primeiro caso da variante Ômicron foi detectado em Porto Alegre em 10 de dezembro, em uma mulher que veio dos Estados Unidos. Antes disso, o governo do estado já havia informado um caso em Santa Cruz do Sul, no vale do Rio Pardo, de uma paciente que esteve na África do Sul. Dos 23 casos de variante Ômicron identificados em Porto Alegre, oito são de pessoas que viajaram para o exterior e seis de pessoas que tiveram contato com esses primeiros casos. Outros cinco são de pessoas que não viajaram recentemente, nem tiveram contato conhecido com pessoas que tenham viajado, e quatro estão sob investigação epidemiológica quanto à origem da infecção. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.